Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se, tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. E aí, aqui é o Afrin. Boas, pessoal. Sou o Cásio. E aí, tio Raio, aqui. É o Rapros. Meu Deus, Rapros. Ok, cara. Caralho, Rapros. E aí, rapaziada, tranquilo. Aqui é o Brad. E hoje nós estamos aqui para poder começar o Minecraft Troll. É isso mesmo, rapaziada. Uma série em que a gente vai todo mundo poder se trollar. O que vocês acham disso, gente? Eu acho que vai ser muito louco, mano. Mano, não me ponham em séries de troll, porque eu vou... Mano, mano. É o mesmo histórico do caso de trollagem, mano. Lembrando, gente. A série não precisa ser só baseada em trollar. Você pode fazer o que você quiser. Você pode construir. Você pode ter uma fazenda. Você pode fazer tudo. Aqui é totalmente livre. É um servidor para a gente poder se divertir em amigos. Então, boa sorte a todos. Olha, eu vou ser o construtor oficial, beleza? Eu vou construir e fazer outras construções aqui, beleza? Fica tranquilo, fica tranquilo. Olha, eu sou o destruidor oficial, ok? É só para... Ah, é isso. Eu vou, eu vou. Eu vou até embora. Bom, pessoal. Estamos então aqui para o primeiro episódio. É episódio mais ou menos. Não é bem episódio nesta série. Não temos assim aquela coisa de episódios e não sei o quê. Primeiro episódio, posso dizer assim, da nossa série de Minecraft Troll. Onde o Afrem participa, onde o Rael participa, onde o ProSolder participa, o Rafros, o Banana. Tem várias pessoas, tem várias pessoas. Vários youtubers que na realidade são pequeninos, ok? Mas vocês vão ficá-los a conhecer agora. Vão ficá-los a conhecer agora. E youtubers clássicos que eu vos tinha prometido que íamos ter aqui, mano. Há muito tempo. Eu devo ter tipo uns 5 anos. Talvez, talvez um bocadinho menos. Talvez quase 5 anos que eu não gravava com o Afrem, mano. Há muito tempo que eu não gravava nem falava com o Afrem. Porque, mano, a nossa vida continua de formas diferentes. Com, 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 pá. Coisas. Foram acontecendo coisas diferentes na vida. E, mano, com o passar do tempo, a vida voltou-nos a juntar. Estamos aqui para uma nova série. E, mano, pode ouvir muita coisa por aí. Temos esta série, mas vem muita outra coisa por aí. Porque eu estou a planejar muita coisa muito louca. E... Oi? Oi? Não sei. Descubram aí o enigma da tosse. Enigma da tosse. É assim que se chama. Descubram aí o enigma da tosse. Aquilo que eu estou a falar são coisas que vêm aqui no meu canal, ok, pessoal? Algumas serão multiplayer. Algumas séries novas que possam vir por aí serão multiplayer. Mas, acima de tudo, aquilo que eu estou a falar são séries que vêm aí no canal. No meu canal. Conseguem descobrir o enigma? Conseguem entender o enigma? O enigma? Se conseguirem entender o enigma, digam aí nos comentários, pessoal. Entretanto, eu quero que vocês vão ao canal do Afrem, ok? E comentem lá... Deixa-me pensar o que é que vocês podem comentar. Entretanto, vão aqui na descrição. Estão os canais dos participantes todos. Mas o primeiro é o do Afrem. Vão lá e cliquem no do Afrem. E entrem lá no vídeo que acabou de sair também no canal dele. Porque está a sair no canal de toda a gente ao mesmo tempo. Agora, à 1 da tarde do Brasil, 5 da tarde de Portugal, está a sair o primeiro episódio da nossa série linda. Mas chamada Minecraft Troll. Que não é bem uma série porque vão ser episódios separados, basicamente. Não vai ter tipo... Ah, episódio 1, episódio 2, episódio 3. Pelo menos aqui no canal não irá ter. Eu quero que seja uma coisa mais separada. Tipo, apenas um bloco que nós estamos a fazer também. Que ainda hoje também vai sair provavelmente um episódio. Ou amanhã, se não sair hoje, sai amanhã. Um episódio de Minecraft Hardcore em apenas um bloco. Então fiquem atentos por aí. Entretanto, eu quero que vocês vão lá então ao canal do Afrem. E comentem. Casio esteve aqui. Casio passou por aqui. Ou Casio esteve aqui. Casio esteve aqui. É mais fixe. Vão lá e comentem Casio esteve aqui. Eu próprio vou comentar. Assim que eu acabar de gravar este vídeo. E assim que os vídeos saírem, eu vou lá e comento. Casio esteve aqui. E eu quero que toda a gente vá lá comentar a mesma coisa. Ok? Spamem o vídeo do Afrem com Casio esteve aqui. Por favor. E inscrevam-se também lá no canal do Afrem. Do Afrinho. Que ele está com, neste exato momento, 30 mil inscritos. 31 mil, 32 mil. Por aí. Mas eu quero que vocês se inscrevam lá no canal dele. Para que o canal bata, sei lá, uns 35, 40 mil inscritos. Eu acho que nós conseguimos. Tenho quase certeza, na verdade, que nós conseguimos. Eu conheço-vos, pessoal. Eu conheço-vos, pessoal. Eu vou morrer que nem uma bosta. E nós aqui não temos Keep Inventory. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não queria morrer. Mas eu vou morrer. Meu Deus do céu, do céu, do céu. É o meu Deus do céu, do céu. Vem aí o bicho monstro. Vem aí o bicho monstro. Eu tinha que dormir. Eu acho que... É porque eu fiquei AFK aqui no servidor, pessoal. E isso significa que provavelmente eu vou ser atacado por esse bicho maléfico do sono, mano. Porque quando nós ficamos três noites sem dormir, ele depois se pauna. Não é? Pelo menos eu acho que é isso. Eu acho que eu vou ter que fazer rapidamente um espaço com esta madeira que eu tenho aqui. Rapidamente, mano. Já, já, já. Um espacinho urgente para fazermos a nossa casa. Nós vamos todos fazer as casas aqui perto uns dos outros. Eu não sei de quem são estas casas. Não tem plaquinhas, né? Mas nós também podemos ficar aqui dentro, mano. Ah, ele tem uma cama. Eu vou dormir aqui já. Tem monsters nearby? Mas não tem monsters nearby, mano? Não há monsters nearby? Aonde é que estão os nearby monsters? Olá? Tem, tem. Tu ouvi um zombie por aí. Tu ouvi zombies nearby. Tu ouvi zombies nearby. Tem muito bicho nearby. Tem muito bicho... Não! Galinha! Galinha! Nossa, deixei fugir a galinha. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Finjam que comigo não aconteceu nada. Bom, ali eu acho... Mano, se tiver... Mano, eu espero que seja a casa do Afren. Eu invadi a casa do Afren já aqui. Não tem cama, mano! Por quê? Eu preciso de uma cama! Eu vou morrer feito estúpido! Mano, que madeira linda! Que caixão bonito, mano! Que caixão lindo, mano! Como é que isso se faz? Eu não sei. Eu quero saber como é que este caixão se faz. Que madeira é esta? Isto é madeira, né? Deixa eu partir aqui. Eu já ponho. Só para ter a noção de como é que isto... Stripped Oakwood. Pronto, são os Oakwoods. Que nós conhecemos. Mas, Stripped. Tipo, são despidos. Como é que se limpa isso? Eu não sei fazer essa... Como é que... Stripped Oakwood. Eu vou procurar aqui. Stripped. 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 Escrevi Stripper. Stripper. Stripper Oakwood. Oakwood. Deixa eu ver como é que isto se faz. Wood. Minecraft. Vamos lá ver como é que isto se cozinha. Como é que eu consigo fazer esta situação aqui. Tá. Se eu faço... Ah! Eu faço uns blocos. Dá para fazer uns blocos diferentes hoje em dia, mano? Com as madeiras. Que louco, tio! Oh! Que louco, tio! Não conhecia isso! Deixa eu ver. Como é que isto se faz, mano? Isto não explica, mano. Isto não explica, mano! COMO! O que é que eu tiro? Deixa eu ver. Espera aí. Stripped Log. Stripped. 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 Variant. Obtained. By using an X. On a Log. Or a Stem. Respectively. Stem. Stem. Ok. É uma Stem. Pronto. Tá bem. Tenho que fazer o Machado. Pronto. Vamos lá aproveitar aqui estas coisinhas. E vamos já fazer aqui a nossa Picaretas. Primeiro Picaretas. Vamos precisar de uma Picaretas. Vamos precisar, se calhar, de uma Spada. Não, vamos fazer uma Shadows. Uma Shadows. Para termos a noção daquilo que nós podemos fazer. Ok? Agora que temos uma Shadows. Já temos aqui algumas coisinhas, como vocês podem ver, mano. Temos aqui umas coisinhas inteligentes aqui, já guardadas, mano. Já temos aqui a nossa flechinha. Para futuramente temos um arco e flecha. Já temos um baú também. Eu roubei o baú dos pães do início do vídeo, pessoal. Pessoal, deixem muito like. Mas tipo, muito like. Se vocês querem a continuação desta série. Muito like se vocês querem a continuação desta série. Esta série vai ser brutal. Estes vídeos de Minecraft Troll vão ser brutais. Porque nós vamos nos andar a trollar uns aos outros. Vou fazer muita brincadeira. Vou fazer muita trollagem ao Afren. Ao Afrinho. O Afrinho vai sofrer muito comigo. Deixa eu ver o que é que diz aqui. Não entre, a não ser que você seja o Afren. Apenas o Afren. Somente o Afren. Estamos na casa do Afren. Eu não sou azul. Ok. Mas... Não há ninguém no servidor. Eu sou o Afren agora. Hello people! Daqui é o Afren. E estamos aqui. Mais um vídeo. E eu sou o Afren agora. Eu sou o Afren. Eu sou o Afren. Não ligo. Para passar a noite. Tudo vale, mano. Tudo vale para passar a noite. Bom. Deixem-me só ter a noção aqui do que acontece se eu fizer... Ah! Eu tenho que clicar com o botão direito. Ok. Ah, mano. Mas fica quase da mesma cor. Não vale muito a pena, para ser sincero. Não é lá muito fixe. Se eu fizer assim, nós temos uns blocos. Posso fazer uma... Posso fazer uma... Oh, mano. Muito bonito. Muito bonito. Sinceramente. Gostei. 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 Assim podemos destransformar também. Acaba por funcionar bem. Está tranquilo. Pronto. Ok. Vamos fazer se calhar uma... Uma espadita. Não, não. Vamos pegar pedra, mano. Vamos pegar pedra. Já está ficando a dia, mano. Vem aqui um zombi. Já está ficando a dia, já, mano. Já está de dia, quase. Vai. 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 Olha o zombi. 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 Matamos um boss aqui já. Matamos o primeiro boss. Ah, pois. Eu sou o matador do boss, mano. Eu mato bosses, mano. Eu sou... Ah! Meu Deus do céu. Tenho um zombizinho pequenino. Um zombizinho pequenino a querer me bater. Um zombizinho pequenino a querer me matar. Um zombizinho que nós temos que fugir dele. E porque se não fugimos vamos morrer. Eu precisava de uma pedra para poder fazer alguma coisa decente. Mas não consigo porque eu sou burro. E esse zombi não morre. Não morre. Não morre. Morreu. Ah! Meu Deus do céu. Está de dia. Aranha, és minha amiga. Ok? Mano, eu estou só a assustar-me neste episódio. Fuck! Que susto. Deixa eu ver se eu consigo matar aquele creepa. Este creepa aqui. Plow! Plow! Não! Plow! Aê! Já temos pólvora, pessoal. Já temos pólvora para começar as nossas trollagens, mano. Para começar a fazer umas trollagens aí, mano. É só matar um ou dois amiguinhos. E já está. Bom, o Alfredo vai fazer a casinha dele ali. Já está bonitinha, mano. A casinha já está assim. Já está ficando bonita a casa, mano. Já está bonita. Já está bonita. Vamos fazer aqui a nossa casa, mano. Aqui, neste espaço. Será? Será que eu faço aqui a minha casa? Ou faço aqui nesta montanha? Está muito perto, não? Não, mas eu quero pôr, tipo, aqui meio que no meio. Já que só há essas duas casas. Vou fazer aqui, mano. Aqui vai ser a minha casa. Neste espaço vai ser a minha casinha. A minha casota. Vai ser aqui. É isso mesmo. Vamos lá fazer a nossa casa, pessoal. Vou fazê-la com madeira branca. Eu quero fazer com madeira branca. Vamos lá, então. Fazer com madeirinha branca. Que é para ficar diferente. Porque eles estão a usar exatamente a mesma madeira. Então vamos já começar aqui a nossa construção da casa. A porta da nossa casa vai ser aqui. Assim. Exatamente. Aqui assim. Plau. Plau. Aqui assim. Pá. Pac, 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 pac. Aê! Já temos porta! Não entramos em nada. Já temos porta. É o que interessa. Bom. Como é que eu posso fazer esta casa agora? Vou fazer aqui assim, se calhar. Ok. Vamos tirar isto daqui. Isto já está a machatear aqui a cabeça. Está a machatear aqui a cabeça. Vamos tirar aqui. Mano, eu quero fazer... Eu quero que esta série tenha... Mano, eu quero uma casinha bonita, mano. Eu quero uma casinha bonita, mano. Bonita! Não é uma casinha feia. É uma casinha bonita. Lembrando que nós temos pães de início. Mas convém nós começarmos já a trabalhar em fazermos aí umas plantações. Porque vai ser complicado. Era bom nós talvez conseguirmos a cenoura dos zombies. Algum zombie que tenha morrido por ali? Por aqui? Não? Zombies. Zombirulus. Zombirulis. Zombiritus. Zombichus. Zombichuchi. Não encontro. Zombies. Não tem zombies, mano! Agora que eu quero os zombies... Pelo menos eu queria era, tipo... Os zombies mortos. É isso que eu queria. Bom. Não foi mal. Está tudo em ordem. Está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Ok? Nós temos ali alguns quantos cavalos que nós podemos depois domesticar. E acaba por ser bastante interessante nós depois podermos domesticar os cavalos. Até porque nem é assim tão difícil. Nós precisamos é depois de domesticar, pôr-lhe uma saddle. Ok? Deixa-me tentar. Vou tentar. Nós já sabemos que os cavalos não são assim tão difíceis. Posso? Aí, subi. Por favor, fica comigo. Tu és lindo. Tu és lindo. Não! Cavalinho! Cavalinho, cavalinho. Cavalinho, diz-me tu. És o meu amigo. Ou és um pedaço de cu. Oi? Cavalinho, cavalinho. Vem ser meu amigo. Eu preciso de um cavalinho para poder andar por aí. Cavalinho, cavalinho. És o meu amigo. Cavalinho, cavalinho. És o meu... TEMOS UM CAVALINHO! Yeah! Viva! Agora não consigo andar com ele, pessoal. Porque como não temos saddle... Não! Estou bem triste. Mas temos um cavalo. O que é bastante bom. Vamos lá então empurrar aqui o nosso cavalinho. Que eu sei que ele não vai andar por aí. Que ele vai andar sempre connosco. Na verdade, será? Não, ele anda assim. Vamos ter que fazer umas... Uma... Como é que se faz uma corda? É com um slime, né? Para fazer a cordinha para poder... É um stick e um slime, né? É isso? Para fazer as cordas... Como é que se chama as laces? Lace. É isso? Como é que se chama? Horse. Espera aí. Horse. Deixa-me ver aqui. Como é que se faz uma saddle? Para começar. Settles. Eu quero saber como é que se faz uma saddle. Se eu souber como é que se faz uma saddle. Está GG. Settles. Se calhar é preciso só vaca, mano. Só precisamos de uma vaca. Se calhar. Deixa-me ver. Onde é que está o crafting? Não tem crafting? Não, não, não. Wiki da porcaria do... Coiso, mano. É um item que pode ser colocado em um modo de reclamar. Tá. Como é que eu faço? Uma saddle? Ah, não dá para craftar. É só em chest. Ah, mano. Eu estou bem triste, meu. Eu estou muito titi. Eu estou muito titi. Meu cavalinho é lindo, mano. Meu cavalinho. Eu quero meu cavalinho, mano. Meu cavalinho é lindo. Eu vou ter que fazer umas fences para ele. Eu vou fazer umas fences para ele porque eu quero ter meu cavalinho ali na boa. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma crafting tablet. Crafting tabuleta. Já. E podemos pô-la se cada um aqui num canto. Mas vamos construir aqui a nossa casa primeiro. Convém. Vamos fazer, se calhar... Vou fazer aqui assim. Um. Ok. Porque agora aqui o que eu faço é para pôr... Para ficar bonito. Plau. Para ficar bonito. Nossa casa. Sou muito bom construtor. Sou muito bom construideiro. Sou muito bom construideiro de casas. Vamos lá. Qual é o tamanho aqui? Um. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Podemos fazer uma casa quadrada. Então, 8. 9, 10. Está bom. Assim. Assim não fica tão quadrada. Estão a ver? Acho que assim fica mais fixe. 11, 12. Pronto. Está fixe. Agora pô-mos aqui uma birch log. E pô-mos aqui mais. E agora... Plá, plá. Plá, plá. Plá, plá. Né? E plá. Ok. Casa feita. Vamos lá. Agora assim. Plá, plá. E agora vamos ter que arranjar a terra. Obviamente. Para poder nivelar aqui a situação. Assim. Pá, pá. E pô-mos aqui uma birch log. Tadá. Temos a base da nossa casa. Está bonita, mano. Eu gostei da minha casa. Eu gostei. Pac, pac. Vamos lá já subir aqui a situação. Plá, plá. E agora... Plá, plá. E agora... Plá, plá. Vamos ter a primeira casa branquinha aqui, mano. Primeira casinha branca, mano. É o que interessa. É o bom. É o lindo da nossa casa. É a casinha branca. Ok. Eu quero fazer janelas. Se calhar... Aqui em frente. Se calhar vai ser só uma janelazinha simples de um bloquinho. Ok? Só uma janela de um bloco. Obviamente vamos ter que subir mais um. Mas por enquanto é só mesmo para poder fechar e ter noção de como é que eu vou construir aqui a casa. Entretanto, já é assim. Exatamente. Boa. É isso mesmo. Agora, aqui. Obviamente vamos subir aqui. Assim. Assim. E assim. E vou ter que desfazer uns... Birch Logs que, por acaso, já não tenho quase. Então vai ser complicado. Pronto. Temos aqui já o espacinho daquilo que vai ser a nossa casa. Por enquanto. Está tranquilo. Está favorável. Pronto. É assim. Mais ou menos. Ok. Gostei. Agora, temos que fazer aqui umas fences. Então. Como a nossa casa vai ser aqui. Aquilo que vamos ter que fazer é, primeiro, pôr a crafting table. Vamos aqui a crafting table. Fica feia ali a crafting table. Fica feia aqui a crafting table. A crafting table aqui numa casa tão grande. Vais pôr ali, já. Aqui está melhor. Mudou muito. Bom. Ok. Vamos fazer então aqui umas fencesinhas. Só mesmo para podermos, então... No caso, seria se calhar aqui assim. Exatamente. Pronto. Já temos aqui umas fences que podem ser úteis para os nossos animais. Os nossos animeles. Ok. Os nossos animeles. Que podem ficar aqui da parte de trás, talvez. Temos uma gruta aqui, mano. Muito fixe. Muito fixe. Já pega pedra, mano. Já pega pedra toda que nós precisamos. Ok. Precisamos de duas pedras. Mais três pedras de picareta. Mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ai. Temos. Suficiente. Suficiente. Temos suficiente. Pessoal. Vamos lá. Estou aqui com bastante terra, na verdade. Já podia até tapar o chão. Mas pronto. Lá está. Eu também quero tapar o chão. Mas ao mesmo tempo quero tirar o chão daqui. Então vamos tirar o chão daqui. Vamos tirar o chãozinho daqui. Tiramos o chão. Tiramos o chão. E provavelmente vamos deixar o episódio por aqui. Porque eu também não quero fazer episódios gigantes desta série. E já temos 20 minutos de episódio. Mais 20 minutos, na verdade. Mas pronto. Já vai ficar bonito aqui. Vamos fazer aqui só uma pá. Aproveitar. Não me trouxe, mano. Eu sou burro. Esqueci me trazer para fazer uma. Pronto. Já temos pelo menos. Já vamos ter aqui aquilo que nós queríamos. Que é isto. Assim. Pá. Pronto. Já temos pelo menos os materiais. Que é uma coisa útil. Ok. Birch log. Ok. Perfeito. Vamos lá. Por aqui assim. Temos uma pá. Vamos utilizar a nossa pá. Nossa pá. Para tirar o chão. Bora. E assim que tirarmos o chão. Fazemos só uma plaquinha para a porta. Para a frente da casa. Ok. Só a dizer. Casa do Cásio. 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 Pronto. É isso. Vamos lá. Assim. Mano. Estou muito empolgado com o início desta série. Deixem muito like. Muito, muito like, mano. Muito, muito, muito like, mano. A sério. Muito like nesta série, meu. De verdade. Vai ser muito louca. Vai ser muito divertida. Vai ser muito bonita. Vai ser uma destruição total. Porque o Afren está lixado comigo. Ainda por cima estamos a morar juntos. Perto um do outro, no caso. Eu sou louco, mano. Eu vou morar mesmo do lado do mais troll de todos aqui, mano. Não quer saber. Mano, fiquei sem pá. Não vou gastar mais madeira em fazer pá. Vai te lixar. Pelo menos sabemos que temos ali uma gruta. Está até assinalada com terra e tudo. Isso é bom. Mano, está a ficar de noite e eu não tenho cama, mano. Está a ficar de noite e eu não tenho cama, mano. O que vale é que eu já me vou embora. Já me vou embora. Não se chateiem monstros. Eu já me vou embora. Ok? Deixem-me só acabar aqui. Pelo menos tirar a terra. Está bem? Da minha casa. Minha casa é só terra, mano. Não me venham matar. Pelo amor da santa. Eu tenho um baú. Eu posso guardar as coisinhas já. Mas por enquanto ainda não vou guardar. Vai que... Vai que alguém chega e faz a rapa. Vai que alguém chega e diz assim... Não. Este baú é meu. Assim. Vou ter que gastar desta madeira. Não foi mal. Vai. Pronto. São sainas brancas. Que louco. Não sabia que tinha. Pronto. Ok. Vamos pôr aqui uma plaquinha a dizer. Casa do Cásio. Olá, zombie. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Pau. 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 Pronto. Matamos. Matamos tudo. Nós somos assassinos de zombies. Nós somos serial killers de zombies. Casa do Cásio. Eu acho que uma placa de outra cor ficava mais bonita. Para ser sincero. A placa tipo da cor daquela casa. Ficava mais bonita aqui para dar aquela diferenciada na cor. Mas pronto. Não tem problema. Já temos aqui pelo menos a estrutura da nossa casa. E acho que vai ser uma casinha bastante fofinha. Bastante bonita. E vai ser diferente, né? Porque o pessoal está a construir com a outra madeira. Eu estou a construir com a madeira branca. Acho que vai ficar bonita. Pessoal, espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram deste primeiro episódio, não se esqueçam de deixar o vosso like. Partilhem. Comentem. Vão ver o vídeo do Afrem. Deixem muito like neste vídeo se vocês querem a continuação da nossa série chamada Minecraft Trolls. Nossa. É isto, pessoal. Mais uma vez, então. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Comentem no vídeo do Afrem que o Cásio esteve aqui. Fiquem bem.